Em 2011, trabalhamos para transformar sonhos em realidade, projetos em oportunidades, solidariedade e inclusão. Em 2011, nos unimos para transformar o querer em poder, a vontade em ação, a semente encolheita por todo o Estado para todas as famílias. Com os pés no chão, nos preparamos para voar alto e fizemos do cuidado com o presente uma base para o futuro. Em 2012, vamos continuar trabalhando por um Espírito Santo ainda melhor e mais forte para todos os capixabas. É isso que desejamos para o seu ano novo, para a sua vida. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente.